Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Antônico, eu sou professor e essa é mais uma parte do nosso curso de Free Cash Flow. Ou seja, é aquele fluxo de caixa que você vai usar para fazer um valuation de uma empresa que você vai usar para fazer um valuation de ações. Se você não assistiu os dois primeiros vídeos, assista, senão você vai ficar um pouquinho perdido. Então vamos lá à terceira parte. Um excelente indicador que você tem no mercado, por exemplo, quando você está trabalhando com ações, é essa capitalização de mercado. O que significa essa capitalização de mercado? É o seguinte, você pega o número de ações que a empresa tem e multiplica vezes o valor dessa ação na bolsa. Então essa aqui é o market capitalization de uma empresa. Agora, esse valor da ação no mercado, vamos pegar uma Magazine Luiza hoje, está aqui R$ 82,00. Então você vai sempre ficar na dúvida se R$ 82,00 é muito, é pouco, você está pagando muito, você está pagando muito, está caro, está barato. Então o que vai fazer o valuation? Ele vai te mostrar se esse R$ 82,00 aqui é muito ou é pouco. Eu, por exemplo, eu faço assim, eu calculo um, fiz um valuation do Magazine Luiza e cheguei à conclusão que ele vale R$ 65,00. Ah, o quanto é que ele está na bolsa hoje? Ah, hoje na bolsa ele está a R$ 82,00. Então R$ 82,00 dividido por R$ 65,00, eu tenho aqui uma folga. Ou seja, na minha avaliação, a ação vale R$ 26,00 mais do que ela está sendo vendida. Então olha, no livro, na contabilidade, a ação vale R$ 65,00, ela está vendida R$ 82,00. Eu não vou comprar essa ação, então eu vou procurar alguma coisa que esteja mais barata. Veja só, isso é um parâmetro para você se basear. Então qualquer empresa que você pegue, esse Market Capitalization aqui, ele vai ser fundamental para você usar como benchmarking para fazer avaliações. Do mesmo modo, o Free Cash Flow vai servir para você calcular o valor de uma empresa. Ah, quero vender a empresa, quero comprar, absorver um concorrente, fazer alguma coisa. Sempre você vai precisar do fluxo de caixa descontado para determinar esses valores. Então você vai avaliar as empresas, empresas, ações, através do Valuation. A gente tem aqui um montão de tipos diferentes de Valuation. Esse aqui é o que nós estamos dando foco no nosso curso, mas você vai encontrar todos esses, tudo isso aqui é fluxo de caixa, tudo isso aqui é custo de caixa descontado. Uma coisa hiper importante é a questão do UOC. Você tem que dar muita atenção para o UOC, porque a gente vai descontar o fluxo de caixa usando esse UOC. O UOC, na verdade, ele é o custo de capital da empresa. Se você não sabe o que é isso, aqui no canal a gente tem um curso completo, gratuito, de custo de capital, você pode estudar e aprender o que é o UOC. Então, quando a gente projeta um fluxo de caixa, imagina que eu vou projetar um fluxo de caixa aqui para cinco anos. Então, quando eu projeto esse fluxo de caixa aqui para cinco anos, eu vou achar um valor aqui, eu vou achar um valor para cada ano de o caixa que essa empresa gera. Isso a gente vai ver um pouquinho para frente. E daí, então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor presente de todos esses valores aqui. Mas, puxa, se você vai calcular o valor presente, qual vai ser a taxa que você vai usar? A taxa, como eu falei para você, é o UOC. A taxa que vai descontar esse fluxo de caixa é o UOC. Esses fluxos de caixa, muitos deles são estáticos, outros têm taxa de crescimento. Aqui eu mostro para você três alternativas. Um fluxo de caixa sem crescimento, um fluxo de caixa com crescimento e um fluxo de caixa com crescimento acelerado. Então, quando a gente for projetar esse fluxo de caixa aqui, você precisa ver em que parte a empresa vai crescer mais. Vamos falar do Magazine Luiza. A Magazine Luiza, esse ano, está crescendo 27%. A receita do Magazine Luiza está crescendo 27%. Quando você for projetar um fluxo de caixa para 10 anos, você vai projetar que ela vai crescer os 10 anos? Não, é muito provável que durante um pedaço de tempo ela cresça a 27%. Daí aqui vai cair um pouquinho e ela vai crescer a 10%. E daqui para frente, por exemplo, ela vai crescer a 3%. Então, você vai ter que fazer essa estimativa. É o que eu estou mostrando aqui. Por exemplo, eu peguei um fluxo de caixa de 15 anos de uma empresa que tem um fluxo de caixa crescendo a uma taxa espetacularmente elevada. Nos três primeiros anos, então, eu fiz uma alternativa que ela vai crescer 20%. Nos quatro seguintes, ela vai crescer 10%. Depois a 3%. E por último, a partir do 16º, ela vai crescer a 1%. Então, você veja, o que eu quero dizer é o seguinte, se você pegar o Magazine Luiza de 2016 até 2020, aqui nesses quatro anos, olha que a taxa absurda que o Magazine Luiza cresceu. Então, isso é comum nas empresas, essas empresas maravilhosamente administradas, e que ela tenha uma curva muito ascendente de crescimento. Mas, depois, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, essa curva vai começar a ganhar uma certa estabilidade. Então, aqui, eu sei que é subjetivo, mas é uma coisa que você vai ter que fazer. E depois, ainda, quando a gente calcula o fluxo de caixa, uma coisa que você tem que prestar muita atenção aqui, é com a questão da perpetuidade. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando eu vou projetar o fluxo de caixa, eu não penso que a empresa vai acabar depois de 10 anos. Eu tenho que imaginar, se imagina o seguinte, eu estou projetando um fluxo de caixa, e aqui estão os períodos que eu estou projetando. 0, 1, 2, 3, 10 anos. Então, aqui foi a minha projeção, foi um fluxo de caixa para 10 anos. Mas, daí, o que vai acontecer? A partir do ano 10, a empresa vai fechar? Não, não, não. Então, o que a gente faz? A gente usa uma técnica, a gente usa uma técnica chamada perpetuidade, para calcular esse valor que vem daqui para frente. Como é que faz isso? Olha, você vai pegar a fórmula do valor presente, o valor presente é igual à prestação, que multiplica 1 menos, 1 mais a taxa, elevado a menos n sobre i. Então, vai considerar este n aqui como perpétuo. Quando você fizer isso, essa parte aqui vai desaparecer, da fórmula vai desaparecer. Então, o valor presente da perpetuidade, ele vai ficar o seguinte, vai ficar essa fórmula assim. Então, eu vou calcular toda essa parte do fluxo de caixa usando essa fórmula aqui, e essa parte daqui para cá, eu vou usar essa segunda fórmula aqui para calcular a perpetuidade. Na verdade, você não vai refazer nada, porque é só você colocar os dados ali no Excel, e que o próprio Excel vai fazer essa conta para você. Então, preste atenção, aqui no fluxo de caixa, você vai descontá-lo ao UAC, menos uma taxinha de crescimento. É claro, se você tiver um UAC de 15 e a taxa de crescimento é 2, aqui o valor é de 1.000, você vai descontar ele a 13. Puxa vida, descontando a 13, você vai ter, quanto menor for a taxa, maior vai ser o valor presente que você vai ter. Então, você percebeu aqui que quando você for calcular o valor presente do fluxo de caixa, nós teremos aqui um item que ele é fundamental para fazer essa conta, que é a taxa média de atratividade ou o UOC. Então, você veja só, isso aqui já vai ser um problema para calcular, e para calcular a taxa aqui vai ser outro problema. Mas, como eu disse para você, se você não sabe o que é o UAC, nem como ele funciona, não sabe exatamente para que ele serve, assista o vídeo que a gente tem aqui no canal, que fala sobre esse assunto. Então, meus amigos, nessa aula de hoje era isso, não deixe de assistir as duas aulas anteriores e não perca a próxima, porque na próxima aula a gente vai mostrar aqui o comportamento dos fluxos de caixa e como que você compõe esses fluxos de caixa. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.